E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou indicar pra vocês novos aplicativos pagando no Paypal e um dos aplicativos é justamente esse aqui que vocês estão vendo na tela um aplicativo super divertido que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra gente ganhar dinheiro nesse app aqui no canal eu sempre procuro indicar pra vocês aplicativos que realmente estejam pagando e que dê pra gente ganhar dinheiro de verdade então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se manter atualizado sobre os melhores aplicativos pra ganhar dinheiro eu peço pra que você deixe o like no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro e o inscrito ele tem muita moral aqui sempre que você chega cedo e comenta alguma coisa bacana nos vídeos eu faço questão de mandar um abraço pra você e nesse vídeo tem salve, só que lá no final agora sem mais delongas, bora pro vídeo meus amigos, esse primeiro aplicativo que eu vou indicar pra vocês ele paga a gente no Paypal, também em diamantes do Free Fire e gift card do Google Play o valor mínimo de saque aqui do aplicativo é de 2 dólares convertendo dá um pouco mais de 10 reais e vejam só, a pontuação é baixa apenas 2 mil pontos pra gente fazer esse saque aqui de 2 dólares também nós podemos fazer saque até de 5 dólares acumulando 5 mil pontos no aplicativo e ele tem várias opções de ganho é um aplicativo repleto de tarefas pra gente fazer, ganhar pontos pontuar várias vezes ao dia e chegar nesse valor mínimo aqui de saque bem rápido aqui nós temos a opção de games tem vários jogos aqui nesse aplicativo que você não precisa instalar eles e vai ganhar por minuto jogado ah, claro, tem um check-in diário aqui no aplicativo já esquecendo, eu reivindiquei ganhei 15 pontos se eu não me engano e aqui pessoal, aqui na parte de cima logo aqui embaixo de web, carteira e perfil vai aparecer esse bannerzinho aqui pra você clicar e ganhar os pontos de indicação quando vocês baixarem o aplicativo e criar sua conta através do link que eu tô deixando aqui embaixo no primeiro comentário fixado você já vai entrar nesse app ganhando 20 pontos mas pra você realmente reivindicar os pontos você precisa primeiro clicar aqui ó, em climb aí os pontos realmente serão adicionados ó foi exatamente isso que eu fiz ó, bônus de convite reivindicado beleza vindo aqui embaixo pessoal nessa parte aqui ó, de play per minute nós vamos jogar e ganhar cada minuto jogado vai abrir essa aba aqui no navegador repleta de jogos você não precisa baixar esses jogos é só ficar jogando eles que vai contabilizar lá pro aplicativo, tá? a pontuação só que o aplicativo ele não fala quantos pontos que a gente vai ganhar por cada minuto jogado, né? ele só fala que a gente vai ganhar uma pontuação e vejam só aqui a gente consegue visualizar a barra de evolução do aplicativo do tempo que a gente ficou ali na parte dos jogos eu nem joguei mas ele já tava contabilizando isso é bom porque significa que a gente nem precisa realmente tá muito intertido ali nos jogos o importante é o tempo que a gente passa ali naquela parte dos jogos aí daqui embaixo nós temos outras formas de ganho como por exemplo pesquisas tem outras tarefas cashback essa parte de cashback não serve tanto pra gente aqui é mais pra galera dos Estados Unidos e outros países porque eles podem fazer compras lá e vão receber um valor de volta isso também conta aqui no aplicativo vem pra essa parte aqui ó de wallet esse aqui é o nosso ponto pelo aplicativo mesmo pelos jogos e tudo mais e as tarefas e aqui é a parte do cashback é o que foi aprovado que tá pendente o que foi rejeitado como eu falei não serve pra gente aqui abaixo nós temos outras opções como eu falei pra vocês como por exemplo assistir vídeos também e convidar amigos nessa parte de convidar amigos você não vai ter código de referência apenas o link de indicação que vai estar aqui embaixo você pode compartilhar da maneira que preferir as pessoas que você indicar vão ganhar 20 pontos e pra cada indicado você vai receber 25 pontos além dessa temos outras tarefas como por exemplo essa parte aqui é só pra pesquisas sites relacionados a responder pesquisas que nós temos ó esse monlinks aqui é novo e aqui você vai receber uma pontuação realmente bem alta tá por causa da tarefa isso vai te ajudar demais na parte do saque geralmente essas tarefas são as que realmente mais compensam né mais vai dar pontos pra gente além de ter a opção de responder pesquisas você pode vir aqui ó em PTC que geralmente tem sites pra visitar o anúncio pra assistir você vai clicar aqui ó vai ver esse site por exemplo e vai ganhar essa pontuação também possuímos outra categoria só de tarefas com a pontuação também bem alta tem Fiber a Studios o AdSense Media nessa categoria você vai precisar baixar outros aplicativos pra pontuar o banco que tá categorizando agora o que é uma tarefa difícil qual é a tarefa fácil isso ajuda a gente a ter uma noção né do que escolher clicando aqui nesse ícone de baixo em Gifts você vai parar nessa parte do saque que eu já mostrei pra vocês se gostou do aplicativo o link pra fazer o download dele tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado esse próximo aplicativo chama-se Play to In sinceramente ele não tem muitas opções de ganho ele tem aqui o check-in diário qual já reivindiquei que é essa opção aqui ele também tem a roleta que são os pontos mais fáceis né que eu tô falando pra vocês primeiro a pontuação não é tão alta pelo contrário é uma pontuação baixa e também a gente só pode ter um giro a cada 24 horas não entendi e eles poderiam ter uma pontuação maior né pelo menos mas em compensação eles tem várias tarefas aqui que a gente pode fazer pra pontuar como por exemplo tarefas da OfferToro e aí você vai baixar outros aplicativos vai responder pesquisas também tem algumas tarefas pra você fazer e aí você vai ter que analisar em qual aplicativo vai compensar mais você fazer esse tipo de tarefa porque às vezes pode ter o mesmo aplicativo ou jogo pra baixar nos apps aí que você usa no AdSense Media pode ter mais opções de tarefas pra você além de baixar aplicativos você também pode assistir vídeos ó nessa parte de cima aqui tem vídeos pra assistir pesquisas pra responder o aplicativo ainda possui uma opção de indique e ganhe caso você queira convidar pessoas possui aí algum grupo de indicação a pessoa que entrar no aplicativo utilizando o seu código de convite vai receber 100 pontos eu não sei quantos pontos a pessoa dona do código recebe se você quiser colocar o código de convite do canal é esse aqui que tá aparecendo aí do lado pra isso você vai precisar colocar esse código que você tá vendo aqui na parte de cima em Enter Invitation Code pra fazer o saque aqui desse aplicativo é só clicar nessas três listas do canto superior esquerdo e aí você clica aqui em Rending o valor mínimo de saque desse aplicativo são 2 euros lembrando que o euro vale bem mais que o dólar e a pontuação que você precisa ter é de apenas 2.500 pontos também você pode querer sacar 5 euros se chegar nessa pontuação e vai precisar de apenas 4.000 pontos eu falo apenas mas a gente sabe que a pontuação nesse aplicativo é bem baixa que ele dá por tarefas então talvez não seja uma tarefa nem tão simples e nem tão rápida a gente chegar nessa pontuação aí vocês podem até se perguntar tá Danilo mas se o aplicativo é demora tanto pra gente alcançar esses pontos e vai demorar pra gente conseguir sacar porque você recomendou porque o aplicativo ele parece ser bem feito um aplicativo sério eu acredito que ele realmente possa pagar apesar de ainda não ter prova de pagamento dele e caso você gostou pode ter alguém que gostou do formato do app achou interessante quer ganhar em euro e aí pode fazer o download que também meus amigos é o caso desse terceiro aplicativo aqui tô trazendo pra vocês como indicação achei um app bem bacana interessante é um aplicativo novo tá lançamento também só que eu tenho algumas ressalvas pra fazer a vocês sobre esse aplicativo eu ainda não sei se ele paga mas eu tô indicando porque eu acho que a gente pode receber sim um valor do app tudo que a gente precisa fazer pra pontuar no aplicativo é só ficar aqui ó liberando os ovos e aí pessoal a gente meio que choca esses ovos abre ele aí a gente mesca as galinhas que aparecerem nível 2 com nível 2 e aí forma um nível 3 de galinha nível 3 com nível 3 aí forma o nível 4 que é essa galinha aqui de roupa e aí forma essa galinha exibida do nível 5 e a gente vai fazendo isso ó várias vezes pra cada vez liberar mais galinhas aqui no nosso galinheiro se você quiser liberar uma galinha específica é só clicar aqui em fazer compras e nós vamos utilizar essa pontuação aqui de cima vocês estão vendo aqui e a gente ganha essa pontuação de forma automática só precisa ficar no aplicativo ou ficar clicando aqui nas galinhas que elas liberam aqui uma moedinha e essa moedinha vai ser contada ali então clico aqui em fazer compras eu ia comprar uma do nível 5 mas eu vou precisar de diamantes ah eu tenho a quantidade de diamantes tá aqui ó comprei a galinha do nível 5 vou mesclar as duas aqui e fazer um ano do nível 6 que é essa aqui chefe de cozinha é uma onda são vários tipos de galinha que tem ainda aqui embaixo nós temos a tarefa diária que conforme a gente vai cumprindo aqui as missões nós podemos clicar aqui em recompensa para receber e ganhar mais moedas também aqui embaixo clicando nesse troféuzinho nós recebemos algumas recompensas por realização de tarefas algumas coisas que a gente deve ter cumprido aqui ó beleza reivindiquei e aqui em cima fica essa roleta que a gente assim que completar ela nós podemos girar e podemos ganhar tanto diamantes quanto dinheiro que é o que será relevante aqui para a hora do saque do aplicativo e agora eu tô pensando na besteira que fiz de ter usado diamante eu tinha esquecido que ele era importante para o saque vacilei para sacar o dinheiro do aplicativo a gente clica nesse ícone de dinheiro aqui do lado ou aqui em cima e aí o que é que vocês acham nós vamos receber dois mil e quinhentos reais no paypal ou na amazon via picpay ou boleto eu acho muito difícil pessoal o aplicativo pagar dessa forma mas não foi por esse valor aqui nem por essa opção que eu resolvi indicar esse aplicativo mas foi por essa aqui do lado aqui eu já acredito mais que o aplicativo pode realmente nos pagar valor de cinco dólares algo bem mais palpável mas também eu não posso dar garantia tá mas se alguém quiser testar o aplicativo gostou ó aqui no paypal se a gente quiser sacar o valor de cinco dólares ah não é nem dólar é em real já já tá convertido aqui o valor que nós vamos receber a gente precisa acumular essa pontuação nem sei quanto é isso eu tava aqui com mais de três mil fui inventado comprar galinha perdido de diamante então não façam besteira com os diamantes os diamantes são muito importantes pra essa parte do saque aqui que é o que eu acho que ele pode realmente nos pagar pra fazer o saque a gente precisa colocar nosso nome né como está na nossa conta do paypal o e-mail da nossa conta e o número de telefone isso aqui é normal vários aplicativos que fazem saque via paypal pedem esses mesmos dados e aí é só esperar né e também pessoal eu joguei pouco esse jogo de ontem pra hoje tava testando ele um pouco mais e eu ainda não consigo afirmar com certeza pra vocês se vai demorar ou não a gente ganhar esses diamantes eu não ganhei muito eles agora apareceu a opção de assistir anúncio e ganhar diamantes tá vendo beleza ganhei finalmente cheguei nos 30 mil de novo diamantes se fosse pessoal só esse valor maior aqui de 2.500 é claro que eu não indicaria esse aplicativo pra vocês mas esse valor aqui de 5 reais eu acho bem mais possível do app realmente pagar lembrando que minha função aqui é mostrar o aplicativo pra vocês e vocês escolhem aqueles que mais se identificarem que vocês realmente acham que podem ganhar dinheiro utilizando eles se você gostou desse app o link pra fazer o download tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado e esse vídeo é dedicado especialmente para Raquel Santos para o Pedro Henrique para o Abraão Alves para Cid Santos que é nova inscrita aqui no canal seja muito bem-vinda e para o Austin Fonseca um forte abraço pra vocês e antes de sair do vídeo não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal se não for inscrito e ative o sino de notificações nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro e aí e aí e aí